Em novembro Os jogos recomeçam De que lado você está? O filme mais esperado do ano Com tudo, prepare para pagar o preço ultimo Eu tenho uma mensagem para o Presidente Snow Se nós cairmos, você cair com nós Jogos Vorazes A Esperança Parte 1 19 de novembro nos cinemas Música Música Música